Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês Porque, mano, deu muito trabalho pra fazer esse vídeo do Death Note, mano Mano, ficou absurdo, sério Um dos melhores Who's Our Family que eu já fiz aqui no canal pra vocês, galerinha Beleza? Então, mano, arrebenta aqui o botão de like Se inscreve no canal aí embaixo Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E é isso aí, beleza, galerinha Bom, deixem temas aí na descrição Ah, Wolf, faz no tema de não sei o que Ah, faz no tema, sei lá, do Flintstones Ah, faz no tema de, sei lá, qualquer coisa Deixem nos comentários que o tema mais votado vai ser o próximo Who's Our Family Demorou, galera? Então é isso aí, canal de participação tá na descrição Se inscreve lá e é nóis, galerinha Um beijo pra vocês, um abraço e fiquem com o vídeo Ai, eu tô cansado de ir pra aquela escolha Todo mundo fica me zoando só porque eu sou inteligente Ai, meu Deus do céu Acho que eu puxei isso do meu pai, né, ele é muito inteligente Ai, eu tô muito bravo com esses caras, meu Deus do céu Ô, mãe, mãe Oi, filho, oi Eu não quero mais ir pra escola Por quê? Porque aqueles caras ficam me zoando só porque eu sou inteligente Não quero ir mais Zoa eles de volta, filho Mãe, eles são muito grandes, mãe Não dá pra zoar eles, eles vão me bater Eu acho que dá, filho Você é baixinho Você é correndo, sei lá Ah, mas eu não vou mais pra escola, tá bom? Não Não Você vai sim Ai, eu vou pedir pro meu pai também Meu pai vai deixar, você vai ver, ele vai me entender Porque... Ah, minha mãe não me entende Ah, meu pai vai me entender, eu tenho certeza Ô, pai! Pai! Oi, oi, filho, oi Você tá bem, pai? Tudo bem Pai, eu não vou mais pra escola, tá bom? Por quê? Vou ficar aqui jogando Minecraft agora Por quê? O que aconteceu? Me diz Ah, pai, aqueles meninos lá ficam me joando Só porque eu sou inteligente E tiro nota boa E eles não Aí eles ficam me batendo Não vai pra escola Não quero saber Relaxa, relaxa Não liga pra eles Não liga pra eles, não Não, pai Lógico que eu ligo, pai Eu sou um... Sei lá, parece que ninguém gosta de mim na escola, pai Calma, calma Isso aí é... Ó, nem deve ligar pra eles Porque você tem planos muito... Mas muito grandes É, coisas que vão além deles, entendeu? Então não se importe com isso Não O quê? Tá muito cedo pra falar disso Que planos, papai? Já tem idade, já Mãe, já tenho dois anos, mãe Já pode saber Por isso mesmo O que planos, pai? Mas ele é muito inteligente Ele já tá no ensino médio, já Olha a idade dele É, mãe Ele tem dois anos Não, não, agora me conta, me conta Que planos é esse? A gente vai viajar? Não, não São coisas que vão além da sua imaginação Você nunca ouviu falar, sério Você, tipo, nunca pensou nisso Ai, pai, me conta, tô ficando curioso, pai Você está preparado? Tô, 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 tô Ah, não, eu acho melhor não Tô, tô, conta, 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 conta É claro que sim Bom Você já ouviu falar De Kira? Aquele cara que mata os bandidos? Esse mesmo Já, pai Eu acho ele muito inteligente Meu Deus Você tem noção de quem ele é? Ah, não, pai Ele nunca mostrou o rosto Bom, então Ele está na sua frente Não 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 Meu pai é o Kira, meu Deus Sou eu mesmo Como que eu nunca desconfiei Ele é tão inteligente que só podia ser você, papai Nesse exato momento Quando você estava chegando Eu estava com a caneta aqui, ó, no caderno Escrevendo aqui o nome de vários bandidos Nossa, pai Isso funciona mesmo? Como que funciona esse negócio? Como que você faz isso, papai? Bom, quando Eu estava mais ou menos Nesse mesmo grau de escola Só que eu não era tão inteligente como você nessa época Então Eu estava nessa escola Eu estava no recreio, assim Estava andando por aí e caiu um caderno do céu Sério? E aí? Aham Eu toquei nele e eu senti uma coisa Um poder estranho, sabe? Algo que entrava em mim Nossa Isso é Um sentimento Um sentimento, sabe? De, tipo, justiça Nossa, papai É sério isso? Uhum E a mamãe sabe disso? E quando eu abri ele A mamãe sabe Ela também já foi uma Então, filha Cadê você? Ah, tá aqui Ela também já Só que ela perdeu Infelizmente Ela perdeu O poder dela Que ela tinha Ah, mas o que é esse poder, pai? Como que funciona isso? Bom, quando a gente ganha o nosso Death Note, né? Que é um caderno que caiu, né? Uhum A gente pode escrever qualquer nome Ou jeito que a pessoa morre Que ela vai morrer, entendeu? Mas como que ela morre daí, pai? Tipo, ah... Porque esse caderno Não é um caderno qualquer É um caderno de um Shinigami Você sabe o que é um Shinigami? Ah, pai, não O que é um Shinigami? Ele é um deus da morte Ah, mas... Mas quando você ganha um Death Note Você ganha um Shinigami? Sim E cadê o seu? Você já percebeu que quando você tá Na cozinha Umas maçãs somem Quando você tá brincando Do nada Um balanço começa A se mexer sozinho Alguma coisa assim? Eu tô ficando meio que com medo, papai! Não, não fica com medo, não Ele é amigo nosso Ah, então quer dizer... Não, calma Deixa eu ver se eu entendi Vocês dois tinham um Shinigami? Sim E o da mamãe? Aconteceu o que com ele? Ele morreu Por quê? Ah, ele tava... Ele tava destru... Ele destruiu... O pior inimigo do seu pai Ele tava tentando defender ela também Nossa Porque ele queria matar ela Ah, mas eu não consigo ver Esses Shinigamis, pai Acho que eu não tô pronto ainda Você está pronto sim Você só precisa fazer uma coisa O quê? O quê? O quê? Eu faço Eu faço Eu faço Você tem que dizer Você... Se você está preparado mesmo Vamos lá Vamos lá Fala pra mim Eu estou pronto, pai! Então vamos lá Toque Pai Oh, pai Você tocou no livro? Pai, tem um monstro ali atrás, pai Calma, 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 calma Olá, garoto Ai, pai Eu tô com medo dele, pai Meu Deus do céu Fique calmo Ele é o Ryuk Como que é seu nome? Meu nome é Ryuk Muito prazer, garotinho Ai, meu Deus do céu Então você que é o Shinigami do meu pai? Sim, isso mesmo Ai, meu Deus do céu Eu falei que você não estava pronto Ai, meu Deus Eu tô ficando meio louco com isso Tá, então agora Calma, calma Eu faço o quê com esse caderno então agora, papai? Agora você vai ter que estudar muito E saber quais são as pessoas que merecem estar nesse caderno Então quer dizer que eu sou o Kira 2 agora? Você é A próxima geração Nossa, a mamãe perdeu o lugar do Kira 2? Infelizmente ela nem quer mais fazer isso Ah, entendi Então se eu colocar o nome de qualquer pessoa nesse caderno agora Você vai matar ela pra mim? Não, não, não Sim, na verdade não O caderno já mata ela por você Eu não preciso fazer nada Eu só tô aqui assistindo um pouco dessa diversão Ai, comendo uma maçãzinha suave É claro Adoro maçãs Ai, meu Deus Então é só eu colocar o nome de qualquer pessoa aqui nesse caderno Nossa, pai Eu vou colocar o nome daquele cara que fica me batendo agora, pai Filho Filho, não, não Filho, não, filho Não, filho, não, filho Não, pai Não, não Eles merecem, pai Eles são bandidos, pai Só bandidos mesmo O que que eu falei? Pai, eles são bandidos Eles merecem, pai Foi você, Ryuky, que falou pra ele, né? Mentalmente, né? Meu Deus, não faça isso Eu não disse nada, Light Eu não disse nada O que que você acha, tio Ryuky? Eu coloco ou eu não coloco? É uma boa ideia, garoto Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não faz isso, não faz isso Ah, papai, Deus, rapaz Eles só me batem, me xingam Só porque eu sou inteligente Eu vou colocar lá embaixo agora Pensa comigo, pensa comigo, ó Você é tão inteligente O que que as pessoas vão pensar? A única pessoa que é zoada por eles na escola Quem que vai matar eles? Quem eles vão desconfiar que matou? Ah, pai, mas eu sou só uma criança Eles nunca vão desconfiar de mim Quem sabe, né? Quem sabe Ah, eu vou colocar assim, pai Não quero saber Nossa, o tio Ryuky tá com a cabeça dentro da... Meu Deus, como ele faz isso? Meu Deus do céu Esse cara é muito louco Eu sou um fantasma, garoto Nada nesse mundo é real pra mim Ah, você é de outro mundo, então? Sim, eu sou do mundo dos Shinigamis Na verdade Ah, isso daí é tudo doideira, meu Deus Ei, filho, filho Mais uma coisa Ó, uma coisa Tenho que te dizer Não aceite os olhos dele Se ele te oferecer, tá? Não aceite os olhos Do Ryuky Não escute seu pai, garoto Não aceite, sério Se ele te der essa proposta, não aceite Se você aceitar os olhos Se você aceitar os olhos do Ryuky, você vai perder metade da sua vida, entendeu? Não aceite O meu pai aceitou, tio Ryuky? Não, mas sua mãe sim Infelizmente Minha mãe tá morrendo quase Ai, não Calma, calma, calma Não, não, não Não precisa chorar, filho A minha mamãe tem pouco tempo de vida, meu Deus Calma, filho Eu vou escrever Calma, filho Só porque a mamãe tem pouco tempo de vida Eu vou escrever o nome de todo mundo aqui dentro também Daqueles caras Não, não, não Eu vou começar a escrever Não, não, não Vou começar a escrever Não, não, não Joy Não Ah, pai, deixa Não, larga isso Deixa Por favor, pai Eu falei pra não dar pra ele Ai, meu Deus do céu Não, não, não Não faz isso Me devolve o livro, então Não quero mais saber, não, pai Eu vou escrever aqui, ó Olha Olha Você vai ficar de castigo Marquinhos Marquinhos Ele vai morrer pulando Não, não, não Castigo Prédio Pronto, escrevi Escrevi O Marquinhos vai morrer Ah Tu não vai sair desse quarto, entendeu Não vai sair desse quarto Ah Ô, tio Yuki Ficou Eu tô de castigo agora, tio Yuki É, garoto Seu pai é muito rígido Ele me irrita um pouco com isso Ah, mas O que que eu ganhei com esses olhos aí, tio Yuki? Eu vou ter mais poder? Sim Você vai poder saber o nome de todas as pessoas que você quiser Ah E eu consigo uma talha? Sim É só você saber o nome e o rosto E com os olhos você vai conseguir isso Ah O que você não aceita, garoto Mas O que que isso custa? Eu vou ter que te dar o que? Ó, eu te dou Ó Te dou meu ursinho, pode ser? Não Eu não quero nada desse mundo Vai custar metade da sua vida Ah Mas eu tenho dois anos Eu vou ter um ano só daí? Não Se você fosse morrer daqui a 10 anos Você vai morrer daqui a 5 Entendeu? Ah Tá, então Ah, será que eu aceito ou não aceito? Ah Eu tô pensando Ah Por que que meu pai Eu não acredito Eu não acredito O que, pai? Você está oferecendo de novo esses olhos Eu quero me divertir, Light Você não pode interferir nisso Você tem que saber que ele é meu filho, entendeu? Ele não vai aceitar seus olhos Eu vou aceitar sim Eu quero os olhos Você não vai aceitar Eu quero sim Me dá os olhos, tio Ryuk Não tem essa de querer Não Eu quero os olhos Não quero saber Eu disse que não Ah, tá bom Não e não E pronto Tá bom, eu vou embora daqui Vou escrever meu nome nesse caderno aqui também Não faz isso Meu Deus, não faz isso O alfinho Não Afogado Afogado Para Para Eu tenho 40 segundos agora Já era agora Vai, comece a contar aí Não 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 posso fazer nada na minha vida também Meu Deus Já era eu Já era eu Tem algum jeito de parar ele? Tem algum jeito de parar ele? Você sabe muito bem, Light Se inscreveu o nome Ele estará morto em 40 segundos Por que que eu fiz isso? Tchau, mamãe Tchau, papai Como que eu fiz isso? Dá esse livro pra ele Isso Agora Eu tenho pouco tempo de vida Meus pais nem ligam pra mim direito Não quero mais saber de nada, não Tchau, papai Tchau, mamãe Não Adeus Não, não faça isso Adeus Tchau, pai Meu Deus Tchau, mãe Não adianta tentar salvar o Light Acabou pra ele Ah, não Não Pai Não Pai Todo mundo vai Todo mundo vai Pai 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 Não É isso que dá Tchau, tio Brincade de Deus Nossa, todo mundo morreu mesmo? Todo mundo morreu mesmo? Só sobrou o Rio Que suavão aqui Comendo uma maçã, mano Só aqui, mano Comendo a minha maçãzinha aqui Eu só queria assistir, mano Pior que ele nem ligou, mano Pô, finalzinho Todo mundo morreu Ah, mano Ficou muito da hora Bom, galerinha Se você curtiu, mano Deixa o like Porque a gente fez esse tema aqui Porque vai lançar um filme do Death Note E, mano É muito fera mesmo Então, mano Se você curtiu Deixa o like Vou ver aqui embaixo Passa o canal de todo mundo Tá na descrição, beleza? E é nóis Beleza, galerinha Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E...